Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje galera, nós vamos provar aqui os sonhos recheados mais bem avaliados do aplicativo galerinha. Isso aí galera, a gente escolheu três variedades aqui e também vamos decidir deles qual entre os três é o melhor, né? Exatamente, e principalmente descobrir se os sonhos recheados com maior avaliação do aplicativo são gostosos ou não, né? Exatamente, porque às vezes não é a melhor avaliação, mas nem pra todos, né? Nem pra todos os gostos, nem pra todas as pessoas. Claro! E principalmente no geral, às vezes ele tem uma melhor avaliação, porque aquele estabelecimento tem outros produtos, outras coisas que fazem o estabelecimento ser bem avaliado. Exatamente, porque não é só uma sonharia, né? Tipo uma loja só de sonho. Isso, geralmente a padaria tem de tudo lá, então vamos considerar que o estabelecimento que fez esse sonho é o estabelecimento mais bem avaliado pra ter o sonho, né? Com certeza, porque por exemplo assim, ela pode ser, vai que ela é a melhor coxinha do mundo, aí tipo 50 pessoas que compraram a coxinha falaram que é nota 5. Exatamente. Vai ser a melhor, né? Vai ser a melhor, né galera? Depende de quantidade, depende... Enfim, aqui a gente tem o sonho rechado de 3 sabores. Sim! Com a melhor avaliação do nosso aplicativo querido, aí tipo... Exatamente galera, e a nossa nota é 4.8. 4.8. Aqui não temos 5, porque como a gente já explicou, a nossa cidade é meio pequena, então é meio difícil, porque são poucas avaliações. Mas geralmente em São Paulo, ou outros lugares maiores, geralmente tem nota 5.0, né? Que é o extremo. Aqui tem o ponto positivo e o negativo de não ter. É! O ponto negativo é que você não encontra o máximo do máximo. Sim! E o ponto positivo é que você não encontra o pior do pior. Exatamente! Porque o pior do pior lá em São Paulo é 2 em 1, 2 em 3... Isso, 1 em 9 eu já vi! Nossa, aqui não, aqui é 3 em 5, que seria um médio lá, que é um bom já pra gente, né? Com certeza! É difícil achar comida ruim, ruim aqui. Aqui se a gente pedir uma marmita, alguma coisa, não vai vir azeda, igual em Cidade Maior, com certeza você vai achar algum lugar corajoso pra trazer alguma coisa bem ruim. Exatamente! E por exemplo assim, a gente já compra aqui, igual o Márcio falou, pode não ser a melhor, mas é comível. Mas é comível e é gostoso. Sim! Geralmente o que atrapalha muito são produtos ruins. De pior qualidade, né? Sim, porque pelo preço condiz, né? Se você for analisar, sim. Mas enfim, galera, temos 3 aqui e um deles, já vou dizer pra vocês, que parece assim que aconteceu uma rebalta com ele. Um desastre total! Um desastre sísmico, galera! Na verdade, o que eu acho que pode ser acontecido aí, que ele é de doce de leite e com certeza deve ter colocado creme de leite pra ele ficar cremoso. Sim. Aí ele derreteu. Ele desandou, né? Desandou. Porque quando a gente pegou ele aqui, quando ele chegou aqui em casa, na verdade, só que quando ele chegou ele tava igual aos outros. Vocês vão ver os outros daqui a pouco e vão ver esse, ó. Esse aqui parece que foi assim, meio que... ele meio que desandou e espalhou pros lados, galera. Claro, só que vocês pensam uma coisa comigo. Esse daqui é o de chantilly e olha como ele tá perfeito. E chantilly, que se você bater demais, ele pode desandar ou virar manteiga. E o de doce de leite foi o que aconteceu isso, né? Agora olhem esse daqui. O de doce de leite tava assim. E até a gente se preparar aqui, o que levou uns 5, 7 minutos, no máximo, ele praticamente desandou e virou água. Isso! Acontece às vezes, né? Não! Isso geralmente acontece quando eles vão dissolver o produto. Exatamente! Não é o produto puro, porque se é, tipo, só o doce de leite, ele não vai desandar. Não vai desandar. Agora, quando, tipo, é doce de leite com pode ser leite, creme de leite, ele vai desandar. Olha, ele ficou ali por algum tempo e... Certo, ele fica fazendo assim, ele... Deu-me da Federae. Desceu pra baixo, né? Verdade! Ele tava assim, galera, igual a de chantilly. E temos mais outro sabor. O outro sabor aqui é o mais famoso, que é o de creme. Esse seu tá mais pesado e eu tô mais curioso pra mim provar. Porque o creme confeiteiro, se ele é colocado em bastante quantidade, ele fica mais pesado. Porque igual ao chantilly, é um ar, né? É ar! Eu vou dizer, é, exatamente, ele é meio que uma espuma. É uma espuma. O chantilly é meio que uma espuma. Esse espremo ele faz... Isso! E ele fica assim, bem leve. Agora, esse aqui é consistente o recheio dele. O cara que tava fazendo isso aqui, ou a cara também, né? Vai saber, né? A confeiteira ou o confeiteiro. Isso! Qualquer um que esteja fazendo ele, com certeza, tava de mais bem humor. Ou que tava fazendo o chantilly, tava mais cainho. Ou que tava fazendo o doce de leite, que ele tava num dia péssimo. Péssimo! Ele tava num dia, assim, desastroso. Sim, galera. E já o de creme, que ele tava caprichado. Pode ver que ele veio o que mais veio... Pesou a mão, né? É, o que mais veio o recheio foi o de creme. Sim, ele tá bem mais pesadinho. Apesar que o chantilly também tem bastante. Só que ele é leve. Ele tem zemada. É, o de chantilly, eu vou falar pra vocês, que vai ser colocar na boca, morder, assim, ele vai sumir. Pode! Vai espremer, assim, agora esse aqui, a gente vai sentir gosto. Sabor, né? Porque esse daqui é feito de creme confeiteiro, então é impossível ser ruim. Mas, amor, quanto a gente pagou em cada unidade desses nossos sonhos recheados aqui? Dê melhor a avaliação do aplicativo. A gente pagou em cada um deles R$3,20. R$3,20, cada um deles. Isso, cada um deles. Tá barato? Tá, tá barato. Tá um valor show de bola. Tá preço de padaria, por mais que seja em aplicativo, né? Com certeza. Tá gostoso. É um preço bem ok, porque eles são grandão. Sim, tá bom de comprar. Tá gostoso de comprar esse sonhinho aqui. E sonho impossível ser ruim, né? Nossa, sonho é uma delícia, né, galera? O Burj sabe fazer um sonho. Hum, eu gosto, galera. Galera do céu, o sonho comprado é bom. É. Burj, você nunca tentou fazer esse sonho aqui meio rechadão? Nunca tive essa destreza. Eu acho que é por causa do recheio. O recheio que vai neles é muito mais difícil de fazer do que o próprio sonho, né? Na verdade, não. Porque igual, o creme de leite, o creme confeiteiro aqui, ele já vem o pó pronto. Você coloca leite e mexe na panela e ele vai engrossar e vai ficar assim. Mano, com essas técnicas aí que vocês sabem, nós já poderíamos ter provado um desse. É verdade. Só que eu vou falar que eu tenho um pouco de preguiça. Dá muito trabalho, né? Muito trabalho. Galera, aqui em casa a gente é mais da comida pronta. Prática. Vou falar pra vocês. Não sei se é porque nós agora temos esse emprego de provamento. A gente gosta de provar. Sim. A gente gosta de provar o que os outros fazem. Isso. O que a gente faz não tem muito sentido. Ou, na verdade, às vezes a gente só faz tipo uma carninha assada ali com batatinha. Isso. Ou tipo uma batatinha assada e acabou. Mas a gente sabe cozinhar, né? Claro. A gente só não faz mesmo de vadiu. A verdade é que nós dois somos cozinheiros de mão cheia. O problema é a vontade. É, o problema é a vontade. Mas deixa apertar as coisas e nós ter que cozinhar pra você ver o que não vai sair nessa casa. Vai sair lasanhas. Vai sair feijoadas. Sonhos. Sonhos. Bolos. Negra maluca. Sim. Bolos recheados. Vai sair tortas. Aqui, galera, a gente sabe pudim. A gente sabe fazer de tudo nessa casa. Tudo mesmo. A gente não se aperta. Só assim, sabe? Mas é o que eu acho que é por causa do novo emprego. É, eu acho que é. A gente, cada dia, mesmo quando a gente não grave ou assim, tipo, por exemplo, não vai gravar antes do almoço. A gente prefere pedir um almoço. Claro. Pra já treinar o paladar. Não, e também é assim, igual. Às vezes já não dá tempo, porque até fazer o almoço, lavar tudo a louça, gente, é lavado. É corrimasso. É corrido. Vamos começar por qual deles? Qual deles você quer começar provando? Amor, vamos começar por esse doce de leite, que ele já tá mais assim, pra lá de Bagdad. Já explodiu mesmo, maluco. Sim. Vamos provar. Nossa, mas tá com cara de bonito. Tá com cara de bonito e com cara de gostoso. E na verdade eu tô vendo que esse doce de leite aqui, ele é bem espalhado. Hum, e ele não tá assim, vamos dizer, cheiroso. Ele tá assim, tipo, meio neutro, meio neutro. Claro, né amor, eles põem pra dissolver. Pra dissolver, ele não tá com cheiro de doce de leite. Não é doce de leite puro. É, vamos provar então. Prova aí você primeiro, você que é a testiculadora. Expert. Expert. Uma coisa que eu achei bem gostosa, doce de leite puro, porque senão ia ficar muito doce. E aqui ele com certeza é dissolvido, e aí ele ficou mais leve, não ficou enjoativo. Não. Porque se fosse doce de leite puro, ia ficar muito doce e enjoativo. Isso é verdade. Não ia ficar legal. E a massa tá gostosa. Muito boa. A massa tá levinha, galera, a massa dele não é velha. Fresquinha. Parece que saiu pro café da tarde. Parece que foi feito, sim. Isso que eu gosto, estabelecimento assim. Sim. Faz a quantidade certa, pra não sobrar muito. Um pouquinho sempre sobra, né galera? Não dá pra jogar comida fora também. Mas tipo assim, meio que calcular. Melhor faltar um pouquinho no final do dia do que sobrar pra amanhã, né? Com certeza. Porque ainda mais sonho. Se não é comido na hora, amanhã a massa já fica mais dura, mais seca. E não fica tão legal. Isso é verdade, galera. Eu vou dizer pra vocês, assim, que tá gostoso. Por mais que ele tenha desandado, que eu acho que é com certeza por isso que o nosso detetive aqui de recheios disse. Ele com certeza foi dissolvido demais e desandou, né? Desandou. Com certeza, galera. Mas esse fato não atrapalhou no sabor, tá, galera? Tá bem gostoso. A massa tá gostosa, só eu achei muito açúcar em cima, eu não gosto muito, já me dá arrepio, assim. Morse, esse sonho, ele tem que ter açúcar em cima, senão não tem graça, morse. É, mas eu também acho, só que aqui tem tipo uma camadona. Mas é que sabe o que eles devem ser eu, que fui fazer lá o Pandoro? E eles já moram demais, assim. É verdade, o Morse foi fazer o Pandoro, jogou tudo o açúcar em cima, mas ficou gostoso. Ficou. Pra não delogiar o teu Pandoro, morse. Por mais, assim, que não tenha ficado do nosso agrado, do agradou o povo, isso que importa. Agradece, isso que importa. A voz do povo é a voz de Deus nesse canal. Morse, agora eu tava pensando de a gente provar. Provamos o de doce de leite, vamos provar o de chantilly, porque esse daqui, o de creme confeiteiro, ele é o mais tradicional. Ele é o mais gostoso, né? Isso. Vamos pro de chantilly, que ele vai dar uma lavada, assim, no paladar, pra nós sentir o de creme. É, tá bom. Só que também o chantilly, ele é doce, né? Mas o chantilly eu acho uma coisa tão sem graça. Gosto de nada. Mais tão sem graça, que pra mim, que se tivesse só a massa do sonho, era a mesma coisa. Ele só dá uma cremosidade na boca, assim, fica com a boca cheia e não tem nada de gosto. Verdade, é só ar, né? Prova, então. Galera, é aquele negócio, igual eu falo pra vocês, sentir só a massa do sonho e aquele docinho do chantilly, aquela espuminha, assim, ó. Morse, a hora que vai comer aqui, ó, espirra tudo pra fora, ó. Bem isso, mas esse chantilly tá no ponto, hein? O chantilly tá no ponto? Galera... Será que é caseiro ou é comprado? Com certeza é comprado, né? Daí eles fazem lá e batem até ele dar o ponto. Até dar o ponto. Só que chantilly... Amor, você preferir chantilly ou nata? Ai, nenhum dos dois... Nata, né? Nata é muito mais gostoso. Nada, você tá dizendo? Nada. Nada. Não prefiro nada. Tipo, bolo, chantilly ou nata? Nata mil vezes, com certeza. É, mil vezes com certeza, né, galera? Agora sobrou a estrela do vídeo. Ah, agora esse aqui eu vou até me preparar bem aqui, Morse. Eu vou deixar póstulos aqui. Vou até passar um paninho aqui na nossa mesa aqui. Pra tirar o açúcar, porque esse aqui, sim, agora nós estamos falando a nossa língua, cara. Sim, com certeza. Pra quem não sabe, nós temos um pano que nós adquirimos aqui pro canal, pra quando é essas... Vamos recolher aqui o nosso... Agora a nossa estrela do vídeo. Nossa. Que vai ser o nosso sonho rechado de creme, galerinha. Esse aqui vai ser destralado. Ó a quantidade, galerinha. Muito. Eu queria conhecer o cara que rechou esse daqui, ou a cara, né? Sim. Que rechou esse sonho, porque, galera... Caprichando. Caprichado, Morse. Faz a gentileza. Meu Deus. Acho que aqui é mais fácil, né? Aí é mais fácil do que tombar ele. Sabe por que que eu faço assim? Eu sou acostumado a comer os lanches de ponto cabeça. É, o Hallmores, ele é de ponto cabeça. Eu como os lanches de ponto cabeça. E agora o sonho ia virar, só que daí ia cair tudo esse açúcar. Claro, Morse. Inteligentíssimo. Vamos provar, então. Esse, sim, é o sonho dos sonhos, galera. Sempre vai ser o melhor, eu acho. Nossa, sempre vai ser. É impossível. Algum sonho de outro sabor vai ter esse sabor. É muito difícil. É muito difícil. Nossa, esse creme, gente do céu. A verdade pra mim, aonde vai creme confeiteiro, tudo fica delicioso. Morse, esse é creme confeiteiro? É creme confeiteiro o nome dele? Creme confeiteiro. Esse creme, galera, eu vou dizer pra vocês assim. Ele é o creme assim que onde ele tiver vai ser gostoso. Sim. Se você pegar ele com uma bolachinha e colocar em cima, ele vai ser bom. Na torta, quando eu usar. Fica bom. Fica gostoso. Então é Natal. Fui ano novo também. Enfim, galera, quando eu colocar ele em qualquer coisa, ele vai ficar gostoso, galera. Vai, gente. Não tem o que estraga o bicho velho aqui. Esse creme é infalível. Sabe como ele é puro aqui, Margarida? É muito bom, galera. É pra que sim. A verdade, quem inventou esse creme aqui é o gênio. E o que eu gosto mais dele é que ele é prático. E ele não é doce. Você acha engraçado assim que ele não é doce, né? De maneira alguma. É muito bom, galera. Show de bola. Sensacional. Pra você, então, o sonho mais bem avaliado, recheado do nosso aplicativo, é gostoso? É gostoso. Valeu a pena. Apesar que temos aqui um que tá muito pra lá, pra lá e... Mas não atrapalhou em nada no sabor, né? Não, não atrapalhou em nada. Só estética. O chantilly. É gosto de chantilly de verdade. E a verdade, tipo assim, a massa, tudo, é o melhor avaliado. É o melhor avaliado. Valeu pra mim e continuaria até com a nota 5, ó. Galera, show de bola. Sensacional. O que atrapalhou a estética do doce de leite ali. Não fez interferência nenhuma. Show de bola e barato. Muito bom, barato. Barato. 3,20. Muito bem pago num sonho recheado desse calibre, né amor? Gente, tá muito fresquinho. E sem contar uma coisa, pra mim, eu acho tão fresquinho, não importa o sabor. É o... Qualquer um fica bom. Na verdade, a massa de todos tá gostosa. Mas agora, se tu puder escolher o recheio, qual deles você escolhe? Com certeza o de creme, né amor? Esse aqui é sensacional, galera. Muito bom. Esse com creme de confeiteiro, esse de creme, ganhou do chantilly, ganhou do doce de leite. O doce de leite aqui, se estivesse um pouquinho mais doce e mais consistente, não tivesse mole, eu acho que talvez ganharia o palio aqui. Na verdade, eu sei que também existem uns de doce de leite e de... De chocolate. Sei. Pra mim, ainda melhor do que esse. Ah, é verdade. Como se fosse aquelas bombinhas, né? Aquelas... Isso. Gostoso demais. Muito bom, galera. Show de bola, galera. Esse foi o nosso vídeo provando os sonhos recheados, mas bem avaliado do aplicativo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, porque todo dia... Porque todo dia, meio dia e seis horas da tarde, serve de novo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau. Valeu.